Olá, seja muito bem-vindo ao canal Traíra na Linha. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, é muito importante para o nosso crescimento. O canal Traíra na Linha, como o nome sugere, é um canal especializado em pesca de black bass, dourado e tucunaré. Então acompanhem os vídeos. Começamos hoje uma série de vídeos sobre dicas de pesca e ensinamentos para você que não tem toda a experiência e sabedoria que eu tenho no mundo da pesca. Hoje o primeiro conhecimento que nós vamos passar sobre materiais de pesca é sobre a vara de pesca. Pode ser que você não saiba, provavelmente não saiba, mas agora esse vídeo vai te ajudar. Se vocês assistirem qualquer filme japonês, vocês perceberão que no Japão se usa muito bambu ou a conhecida também no Brasil como taquara, em algumas regiões. Todos os filmes japonês, seja para calhas d'água, seja para cercas de casas, seja para equipamentos na agricultura, eles usam muito bambu. Então naturalmente as primeiras varas de pesca de bambu surgiram no Japão, que é do lado da China, que na verdade era tudo uma população só, vocês podem ver pela característica física deles, e se dividiram em dois países em função de uma grande guerra. Mas voltamos ao assunto pesca. As primeiras varas de bambu surgiram no Japão, quando o Japão ainda era fundido com a China. Mas vamos falar mais do Japão. Um abraço para o JP Fishing. Naturalmente, a evolução do material com a tecnologia, depois do bambu, até as varas que conhecemos hoje em dia, surgiram aonde? Nos Estados Unidos? Não. Surgiram no Japão, obviamente. Certo? Como é japonesa, muitos nomes remetem à cultura japonesa. Por exemplo, temos aqui uma vara de pesca, pela metade, pois sim, eu a quebrei em uma pescaria. E vamos explicar sobre os componentes dela. O histórico da pescaria é importante para que você, durante a sua pescaria, sinta a energia e a magia que a pesca traz através da sua história. Enfim, dentre os componentes da vara, esta parte que substituiu o bambu, foi desenvolvida, inicialmente, somente ela para pesca, pelo japonês chamado Sugiro. É um japonês que indicava muitas coisas e gostava de dar muitas opiniões. O nome dele era Sugiro. Esta vara, ela se chama, essa componente da vara que conhecemos hoje, se chama Blank. Blank, para quem não conhece, é um personagem de um jogo de luta do videogame. Ele é praticamente como se fosse o Hulk, porque ele é verde. Só que ele tem um cabelo rock'n'roll, ele é mais curvado e ele dá choques. O choque do Blank, pesquise na internet, vocês vão achar. O choque do Blank, em função do nome do Blank da vara, é a energia que você sente ao fisgar um peixe. E o nome também foi alusivo, porque a vara se curva e enverga, conforme também é a postura do personagem Blank. Então, o japonês Sugiro criou primeiramente o Blank da vara, certo? Porém, era muito desconfortável a pesca, sem ter aonde segurar com firmeza. Então, o japonês de uma geração posterior, que o nome dele era Tekomo Oku, criou este equipamento anexado na vara, que o nome disso é Ryusite. Ryusite não é um nome japonês. Ele é uma adaptação ao mercado americano e acabou se difundindo no mundo por esse nome. Esta peça, aonde você tem, pode ser de EVA, que é em homenagem à esposa do Tekomo Oku, porque o nome dela era Eva, traduzido para o japonês, ficou uma sigla EVA. É o material que se usa, ou cortiça, certo? Então, esta parte que tem o gatilho, se chama Ryusite. Por que o nome dessa peça é Ryusite? Porque rio é real, city é cidade. É o nome de uma grande cidade japonesa, chamada Cidade Real. Esta Cidade Real era conhecida por fabricação de espadas. Então, a Cidade Real, conhecida por fabricação de espadas, tinha ótima empunhadura. Em função disso, o Ryusite foi batizado pelo Tekomo Oku, certo? Com o gatilho, gatilho parece alguma coisa americana também, mas não, era só para dar firmeza na vara. Por fim, o japonês Takotiko Nahasha criou, para a linha não ficar enroscando no blanque, criou o Passador. Passador também na cultura japonesa, gente. Pois anéis de metal são usados na milenar cultura chinesa e japonesa, porque eram fundidos ainda. Estes anéis de metal eram usados nos rituais de cura. Então, anéis de metal como este, você tem uma lesão e eles fazem movimentos circulares inversos, fazendo 90 graus do ângulo do anel com a lesão em movimentos circulares e eles tiravam totalmente a dor de qualquer lesão. Por isso, esta peça se chama Passador. Você está entendendo agora? É muito importante você conhecer a história dos equipamentos para você tirar a maior energia emística possível do momento da pesca. Um abraço por hoje era isto, Varas de Pesca. Até o próximo capítulo da nossa série.